Olá, bomsoir. Hoje vamos continuar com o nosso curso de Creolo Aetiano. Vamos compartilhar a tela. A gente não vai ficar conversando muito. Vamos compartilhar a tela para a gente já entrar com tudo no assunto. Então, aqui pessoal, a gente vamos estudar. Essa aqui eu vou considerar como um rapelo. Vamos conversar sobre o verbo se. Gente, quando eu vou poder usar o verbo se. Às vezes, o verbo se, gente, precisa ficar sobreentendido. Você não vai usar se, por exemplo, em todas as ocasões, se, às vezes, você vai deixar se do lado. Vamos ver. Quando você vai usar se, primeiramente, você vai usar se para você se apresentar. Você vai usar se para você falar quem você é. Você vai usar se para falar, para falar para falar disso. Às vezes, vamos entender o que significa se em português. Se em português significa, pode ser o verbo estar e pode ser também o verbo ser, dependendo do que você quer falar. Por exemplo, você vai falar. Por exemplo, você vai falar, eu sou professor. Se eu falo, eu sou professor, aí não tem jeito, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que usar o verbo ser, não é ser professor. professor. Então, aqui a gente entendeu. A gente vai usar o verbo ser em creol para falar sobre a sua profissão. Tem uma outra, tem uma outra maneira de usar se. Você vai usar se também para você, você, por exemplo, falar, como eu posso dizer, você está estudando, né? Uma coisa. Se falar que eu sou estudante, aí, não é ser estudante. Não é ser professor ou não é ser, né? Qualquer, qualquer, profissão, aí você vai usar se. Mas você, se você é um estudante também, se você é alguém, alguém, é, 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 trabalhador, você pode falar, mas você trabalha. Só que, pessoal, você, se você, por exemplo, está doente, está doente. Se você está doente, aí, você não precisa usar o verbo ser. O verbo ser vai ficar sobreentendido, você não precisa usar. Eu não posso falar e não tem sentido em creol, porque houver você para falar do seu, do seu estado psicológico, para falar, por exemplo, para falar, por exemplo, digamos assim, do seu estado físico, físico e psicológico, você não precisa usar se. Não precisa. Não precisa. Por exemplo, se você, se, 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 se eu vou falar, é, 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 eu, 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 está doente. Eu estou doente. Eu estou doente, eu vou falar o quê, gente? Eu vou falar, mô é malado. Vou pegar o pronome, aí é pegar o nome que é malado, aí vou juntar, mô é malado. Não precisa falar mô é ser malado. Mô é ser malado se refere a outra coisa, quer dizer, você é doença mesmo, né? Você é doença, aí isso não tem sentido. Então, a gente vai usar ser primeiro, primeiro, para falar da sua profissão e a gente vai usar você também para se apresentar, né? Para falar do seu nome. Mô é ser pierre. Ou, ou, mô é rele pierre. Aí, como a gente está vendo aqui, né? Mô é ser professor, mô é ser professor. Então, aí a gente está, aí eu estou me apresentando. Agora, vamos ver uma outra maneira, a gente pode usar o verbo ser. A gente pode usar o verbo ser mais yon, né? Seplisyon, né? Significa é um. É um. É um. É um. Seplisyon é um. Por exemplo, nesse exemplo, a gente é uma pessoa se aumenta, né? Se yon mun jalu, isso quer dizer, é uma pessoa se aumenta, certo? Agora, a gente, vamos vamos ver o terceiro ponto. Bom, vamos entender aqui essa palavra antes que a gente, passar, né? No terceiro ponto. Aqui, gente, essa palavra jalu, aqui, jalu é ciúme. Não, ciúmes, ciúmes é xaluzi. Aí, jalu aqui é uma pessoa se aumenta. Por exemplo, li se yon mun, li se yon mun, li se yon mun jalu, né? Li se yon mun jalu, jalu, ou se yon mun jalu, quer dizer, é uma pessoa se aumenta. Agora, ciúmes, ciúmes, a gente fala ciúmes é xaluzi. Vamos colocar aqui pra gente entender. Vamos tentar entender aqui. Quando a gente vai falar. A gente fala ciúmes, não esquece, ciúmes é xaluzi. Então, jalu aqui quer dizer ciúmes, né? Mas a pessoa, a pessoa mesmo, a gente fala jalu, li jalu. Aqui também, a gente não pode falar, ah, li se jalu. Não, a gente não fala li se jalu. A gente precisa entender. O verbo C vai ser usado primeiro pra se apresentar, falar seu nome e falar da sua profissão. Pronto. Pra você falar do seu estado físico e psicológico, você não precisa, né? Não precisa usar C. C vai ficar sobreentendido. Certo? Tá. Agora, vamos continuar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, gente. Vamos continuar aqui. Terceiro ponto, como a gente vai usar C? A gente vai usar C mais pronome pessoal, né? C, por exemplo, não. C, por exemplo, não. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, C, por exemplo, não. É, tem alguma diferença, né? Entre sou eu, que quer dizer C, por exemplo, não. Ou M, por exemplo, não. Entre o aluno, quando C, por exemplo, sou eu. Aí, essa aqui é como a gente pode falar sou eu em creole. A gente fala mué, C. Ou, não. A gente fala C, mué. Então, C, mué aqui quer dizer sou eu. Pô, a gente vai sair usando, né? C, mué, C, mué, C, u, C, li, C, yô, né? C, mué, C, u, né? É você. C, u, aqui, é você. C, li, né? É ele ou ela, né? Ou a gente vai ver C, nu, né? C, nu, é nós. C, u, né? A gente vai sair usando, né? C, u, que quer dizer o quê? Que quer dizer são eles ou elas. Tá. Agora, vamos continuar. Vamos terminar aqui, gente. A gente tá terminando o nosso curso. Vamos fazer um apelo pra você, né? Pra você entender bem. Quando você vai usar C, você vai usar C unicamente pra se apresentar, falar seu nome. Mué, C, que é, original, mué, C, aí, aqui eu falo meu nome. E, segundo, você vai usar C pra você falar da sua profissão. Pronto. Então, C, em creolo, o que quer dizer? O que quer dizer ser, às vezes? O que quer dizer estar? Tem dois papéis. Só dois papéis. A gente só dois papéis ou só dois usos. Ok? A gente vai usar pra falar o nosso nome. A gente vai usar pra falar da nossa profissão. Pronto. Depois, quando é questão de estado psicológico, estado físico, você vai se lembrar que você não precisa usar C. Por exemplo, ele, 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 ele é casado. Ele é casado. Não pode falar Lice Marie. Não, Lice Marie não pode. Eu vou falar Lice Marie. Pronto. Lice Marie. Né? Eu vou falar Lice Marie. Eu não posso falar Lice Marie. Ok? Esse C vai ficar sobreentendido. A gente não vai falar. Certo? Então, gente, foi, foi o nosso curso de, foi o nosso curso de creolo. A gente, vamos ficar por aqui. Eu tenho um problema de, com a internet aqui. A internet tá, tá ficando, não sei o que tá acontecendo, mas, é, é, eu acho, deu certo o curso. Então, gente, não esquece, hoje, você aprendeu, né, como, pra você usar, ouvir você. Semana que vem, vai ter mais. Então, não te, não, merciampil, e a la poxeta. Na ué.